Quem é o professor Dimas? Olha, eu nasci no interior de Minas, num povoado chamado Cavacos, mais ou menos como paraíso, né? E lá eu fiz até a quarta série, depois eu fui estudar em Alterosa, era necessário andar 15 quilômetros a pé pra ir e 15 quilômetros pra voltar. Mas desde menino eu aprendi com meu pai, que era semi-analfabeto, que se a gente quisesse alguma coisa na vida, a gente teria que estudar. Se eu ia ter que trabalhar do lado dele na enxada a vida toda. E nós fomos sofrer, comer pó, barro, né? Pra poder estudar. E realmente o estudo mudou a nossa vida e mudou a nossa história. Isso foi fundamental, né? Depois disso eu fui pra São Paulo pra arrumar emprego, pra trabalhar. Eu morei em São Paulo sete anos. Me formei, fiz a minha primeira pós-graduação, me formei em História. E voltei pra Minas, pra Alterosa. Onde... Voltei, na realidade, destinado a um jovem idealista que ainda ia fazer uma revolução. E em 92 eu fui candidato a vereador, fui eleito, né? Fui um vereador diferente, nunca teve um outro do mesmo tipo em Alterosa, mesmo porque eu fui o primeiro vereador da história e o único até hoje que doou todo o salário de vereador pras entidades. Pra Creche, pro Larson Vicente, pra APAI, pras escolas. Em 96 eu disputei a Prefeitura. Fui derrotado, né? Mas consegui ficar na frente de um dos que mandavam na cidade já. Porque na realidade um tinha quatro mandatos, o outro tinha cinco. Né? Fiquei na frente do de quatro. E em 2000 eu disputei novamente com os dois. E ganhei dos dois pela maior diferença de voto da história de Alterosa. Porque eu sou o maior voto dos dois, que não dava os votos. Porque a gente conseguiu mudar um pouco aquilo que eles tinham como política. Que não era política, era politicagem. E nós começamos a colocar na cabeça da juventude das pessoas que a política é para servir e não para ser servido. E a população abraçou essa causa. E a gente conseguiu mudar para sempre a história de Alterosa. Com o comitante a essa vida de vereador e de prefeito, eu continuei na sala de aula. Continuei como professor. Nas escolas de educação básica e na universidade. Porque eu não queria perder o contato com a juventude, perder o contato com a academia, perder o contato com a população de modo geral.